A ketiapina é um antipsicótico de segunda geração com aprovação regulatória para o tratamento de esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão maior. Na prática clínica, no entanto, ela também é comumente usada em baixas doses para fins ansiolíticos ou hipnóticos. O uso de ketiapina em doses padrão foi associado à hiperglicemia e dislipidemia. No entanto, até esse artigo que vou descrever agora, não estava claro se a ketiapina, mesmo em doses baixas, resulta em distúrbios metabólicos significativos. Assim, esse estudo teve como objetivo investigar a associação entre ketiapina em doses de até 50 mg por dia e alterações nos níveis de lipídios e de hemoglobina glicosilada. Saiba dos detalhes a seguir. Os autores identificaram novos usuários de ketiapina em baixa dose, com primeiros de até 50 mg, na Dinamarca, entre 2008 e 2018, com medições de hemoglobina glicosilada, colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL e triglicerídeos em jejum dentro de 365 dias antes e após o início da ketiapina. Doses mais altas de ketiapina, maiores de 50 mg, foram incluídas nas análises de sensibilidade. Vamos aos resultados. Entre mais de 100 mil novos usuários de ketiapina em baixa dose, elegíveis, o início de ketiapina em doses de 50 mg foi associado a aumento de triglicerídeos e diminuição do colesterol HDL. Nos níveis que usaram até 50 mg como um todo, a hemoglobina glicosilada não mudou e o colesterol total e o LDL diminuíram. Mas atenção! Esses últimos três parâmetros metabólicos aumentaram significativamente entre os indivíduos que tinham níveis normais antes do uso da ketiapina. Por fim, os autores observaram que o efeito metabólico adverso da ketiapina na hemoglobina glicosilada, colesterol total, LDL, HDL, foi dependente da dose, o que não foi o caso dos triglicerídeos. O que se recomenda a partir desses dados? O monitoramento contínuo de fatores de risco para a doença cardiometabólica, incluindo glicose no sangue e parâmetros lipídicos, tornou-se padrão de atendimento ao tratar pacientes com transtornos como esquizofrenia e transtorno bipolar. Como esse estudo constata que mesmo o uso de baixas doses de ketiapina está associado à piora de vários fatores de risco importantes para doenças cardiovasculares, especialmente em indivíduos com níveis normais antes do início, sugerimos que o monitoramento metabólico seja considerado independentemente da indicação, da dose ou da duração do tratamento com ketiapina. Esse monitoramento garantiria a busca de alternativas à ketiapina ou o início de intervenções para reduzir o impacto adverso sobre os parâmetros metabólicos. Abertura Transcrição e Legendas por Quintena Coelho